Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um breve review, vamos dar uma olhada nessa Bíblia da Mulher de Fé. Aqui a gente tem estudo, oração e comunhão, tá? Aqui a gente tem versão NVI, Bíblia da Mulher de Fé, é uma Bíblia da Thomas Nelson. Aqui na quarta capa a gente só tem o logo da Thomas Nelson, tá? Ó, sinceridade, tá? É uma capa de couro simulado, só que é impressionante a qualidade disso daqui. Aqui a gente olhando de perto, eu tenho a nítida impressão que isso daqui é couro. É impressionante, molinha, tá? Aqui a gente abrindo ela, a gente tem a folha de guarda, com os detalhes parecendo folhas, alguma coisa assim, e flores, tá? Meio que dourado, bem bonito. Aqui a gente tem Bíblia da Mulher de Fé, Thomas Nelson Brasil, aparentemente é uma tulipa. Não entendo muito de flor, mas parece que é. Então aqui a gente tem a segunda folha de rosto, tá? Da Bíblia, ó, folha de rosto mais completa. Bíblia da Mulher de Fé, estudo, oração e comunhão. Thomas Nelson Brasil, essa minha versão aqui, Rio de Janeiro 2022. Ficha catalográfica, completa. Título original, Woman of Faith Devotional Bible. Bíblia da Mulher de Fé, Bíblia Devocional da Mulher de Fé, seria isso. Copyright dela de 2003, NVI, tá aí. Impressa na China, papel muito bom, tá? Diferente mesmo, papel Bíblia muito bom. Um pouco amarelado, tá? Não tanto. Testamento, aqui a gente tem o sumário, apresentação, introdução, no que crê Mulheres de Fé, como usar os devocionais da Bíblia da Mulher de Fé. Prefácio, a nova versão internacional. A gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tá? Tulipa, aqui. Então, ela é em duas cores, essa Bíblia, tá? Aqui a gente tem recursos adicionais, ó. Iniciando sua caminhada com Deus. Onde encontrar ajuda na Bíblia. Tem uma concordância, tá? É abreviada, mas é uma concordância. Então, auxilia pra quem quer ter essa Bíblia aqui pra estudo. É interessante. Declaração da Missão de Mulheres de Fé, colaboradoras da Bíblia da Mulher de Fé, tá? Apresentação dela. Aqui, Sheila Walsh, fazendo a apresentação da Bíblia. Introdução, boas-vindas. No que crê Mulheres de Fé? Que a Bíblia é inspirada a infalível e inerrante palavra de Deus. Que há um só Deus eternamente existente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O qual se revelou na criação, na história e em Jesus Cristo. Que Deus criou o mundo e a humanidade. A qual se rebelou e, subsequentemente, se tornou corrupta. Na pessoa e obra de Jesus Cristo, incluindo sua divindade, seu nascimento virginal, sua vida sem pecado, sua autêntica humanidade, seus milagres, sua morte substitutiva, sua ressurreição corpórea, sua ascensão ao céu e seu retorno pessoal em poder e glória. Que isso é absolutamente essencial para a salvação do homem perdido e pecador pela regeneração por meio do Espírito Santo. Que a salvação é pela graça somente. Por meio da fé em Cristo como único Salvador. No presente ministério do Espírito Santo, cuja habitação no cristão o capacita a viver uma vida santa e a crescer no conhecimento de Deus e na obediência cristã. Na ressurreição de ambos, os salvos e os perdidos. Os salvos para a ressurreição da vida e os perdidos para a ressurreição da condenação. Na unidade espiritual dos que creem no Senhor Jesus Cristo e na importância da igreja para a adoração, o serviço e as missões. Então está aí, é o credo das mulheres de fé. Como usar a Bíblia, tá? Então aqui é interessante, tá? Para quem realmente comprar essa Bíblia, ler essa parte aqui, a gente tem o índice dos devocionais, tá? Aí separados por graça, liberdade, esperança, alegria, fé, amor, perdão, verdade, propósito, paz, cura, soberania. Prefácio à nova versão internacional. E aqui a gente começa o Antigo Testamento, já com uma folha bem bonita, num tom meio rosado, meio vinho, tá? Mais claro um pouco. Então a gente tem aqui o livro de Gênesis, uma breve introdução. De todos os livros do Antigo Testamento, nenhum é mais significativo do que Gênesis. Ele tem as primeiras palavras de Deus para nós e, talvez, as mais importantes de todas. A primeira linha do primeiro capítulo, do primeiro livro diz, no princípio, Deus, você precisa saber disso. Ele queria que nós soubéssemos que no princípio, ele estava lá. Ele continua a nos dizer o que fez e o porquê. Ele conhece as perguntas que deixam toda a humanidade de todas as épocas perplexa. Ele nos deu sua resposta desde o princípio, no livro de Gênesis. Isso é o fundamento que precisamos para a fé. E a mensagem central de mulheres de fé, Deus está aqui conosco e ele tem estado desde o princípio. Amém. Então, vamos ler aqui o comecinho de Gênesis, tá? Para a gente ter uma visão de como essa versão, a nova versão internacional, tá? Que é a versão bíblica aqui contida, ok? É uma versão contemporânea, de mais fácil entendimento, tá? Então, vamos lá. Aqui, como a gente vê, está em dois tons. Então, as epígrafes, está nesse tom meio que vinho, tá? O início dos parágrafos, num número maior também, nesse tom de vinho. Então, é fácil de localizar o início dos parágrafos, ok? Aqui, as ajudas também, estão aqui, nesse tom meio que vinho. Então, vamos lá. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Ok? Vamos dar uma olhada em Salmos. Vamos lá no 23. Vamos ver se tem um. Aqui não. Salmos 50 37 34 30 Está vendo? Tem bastante desses quadros. Pelo menos dentro do livro de Salmos. Salmos 19 Salmos 23 Aqui, eu vou ler o 23 que é um bem conhecido de todos e aí eu venho pra esse pra essa ajudinha aqui esse quadro, tá? Essa janelinha que tem o propósito. Ok? Então vamos lá. Salmo 23 Salmo Davídico O Senhor é o meu pastor de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver ok? Então aqui propósito leia Salmos 23 de 1 a 6 mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem Brina minha neta de dois anos estava feliz comendo pizza tudo estava bem no enorme restaurante enquanto o mascote do lugar um homem com uma fantasia permanecia distante dela e parado no lugar mas quando ele começou a vir na direção da mesa ela deslizou para baixo dela para debaixo dela escondendo-se daquela criatura imponente imóvel ela desapareceu rapidamente quando a outra avó e a tia viram debaixo da mesa perguntaram o que estava fazendo a resposta de Brina foi eu preciso sair daqui eu preciso sair algo assim ocorre às vezes quando as circunstâncias da vida começam a vir em nossa direção parecendo perigosamente ameaçadoras queremos ir para debaixo da mesa ou sair rapidamente os planos de Deus para nós são diferentes ele quer que saibamos que as criaturas de nossa vida não causam os infortúnios mas sim a maneira que escolhemos de lidar com elas Deus deseja que entendamos que apesar de termos medos ele venceu o mundo quem escreve Thelma Hells aí tem na sequência na página 586 que é a sequência de propósito é isso mesmo vamos ver se é isso 586 aqui a gente está na 509 567 586 é isso mesmo uma sequência de propósito está na outra página então ele dá a sequência aqui ok agora nós vamos dar uma olhada em uma parte em Coríntios em 1 Coríntios aqui ó amor leia Coríntios 13 1 a 13 tá 13 de 1 a 13 é o o capítulo 13 de Coríntios tá de 1 Coríntios o amor passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará pois em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá quando eu era menino falava com o menino pensava com o menino e raciocinava com o menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido assim permanecem agora estes três a fé a esperança e o amor o maior deles porém é o amor voltando para a gente terminar vou dar uma lida nessa parte que tem a ver justamente com esse texto que a gente acabou de ler então o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece eu conheci meu príncipe encantado muito antes de me tornar cristã ele estava buscando a Deus e eu estava buscando um marido antes do filme vamos ler a bíblia dizia ele eu nunca tinha aberto uma bíblia mas fiz isso porque o cara era bem como um príncipe uma tarde depois de outra leitura da bíblia fiquei frustrada eu disse a ele que essa coisa de Deus estava interferindo em nossa relação peguei a bíblia joguei-a na estrada rasgando-a em duas partes a maioria dos homens teria ido embora depois disso mas não Donald ele continuou me amando mostrando que o amor realmente sofre por muito tempo e ele realmente pôde suportar todas as coisas até mesmo uma bíblia rasgada uma coisa estranha aconteceu depois disso percebi que ele era capaz de me amar muito porque primeiro amava muito a Deus uma noite Deus me pôs de joelhos e me encontrou naquele lugar de dúvida e autocrítica entreguei a vida a Cristo e mais tarde entreguei-a a Donald também Donald me disse antes de nos casarmos que ele sempre amou a Deus mais do que a mim na época isso não me pareceu muito romântico não é exatamente algo que você gostaria de ler em um cartão no dia dos namorados mas o amor de meu marido por Deus tem sido nossa graça salvadora pois somente quando amamos a Deus com todo o coração é que podemos verdadeiramente amar o outro e ao fazê-lo descobrir que esse tipo especial de amor não falha nunca quem escreveu Karen Kingsbury Karen Kingsbury aí na sequência página 1117 é a sequência do amor agora nós vamos dar uma olhada no final da Bíblia para ver as ajudas Apocalipse 20 22 chegamos ao final recursos adicionais iniciando sua caminhada com Deus onde encontrar ajuda na Bíblia que é algo parecido com aquilo que a gente viu no começo tá então só que aqui é parecido lá da página também mas quando você necessita de esperança Romanos 5 1 a 5 vamos só dar uma olhadinha vamos ver se tá batendo mesmo se não tem nenhuma falha de impressão alguma coisa assim Romanos 5 1 a 5 5 1 a 5 Romanos 5 aqui ó esperança 5 1 a 5 então tá aqui bonitinho realmente tá funcionando o índice tá certinho tá então tá com algum problema tá com alguma dificuldade aqui na parte de trás onde encontrar ajuda na Bíblia a gente tem aqui ainda tá diferente ó peraí quando você necessita de e aqui é quando você está irritada desanimada temerosa angustiada solitária tentada ou preocupada aí a gente tem a concordância bíblica abreviada vamos ver se ela ela é grandinha ela não é pequena não ó ela é grandinha então termina aqui ó tá aí arrependimento tem que tá aqui né ansiedade areia arrogante arrependimento arrependido arrepender-se tá aqui ó Isaías 30 15 no arrependimento e no descanso está a salvação então tá querendo procurar uma palavra com relação sei lá arsenal uma palavra meio assim né mas ó você acha tá aqui ó é como a torre de Davi construída como arsenal Isaías mostrou-lhes todo o seu arsenal ó artífice asa que é um nome né asael asaf tem nomes também então abrão tá aqui absalão aqui ó abraão então assim ó apesar de ser uma concordância abreviada contém nomes tá então é interessante é bem interessante pra quem procura uma bíblia pra estudar com alguns auxílios interessantes essa daqui é bem interessante tá ó tem o fitilho meio que naquela tonalidade na segunda tonalidade da bíblia né então ó capa muito boa tá costurada folha de guarda muito bonita papel muito bom muito bom a o corte aqui ó em prata tá aqui bem bonitão fitilho Thomas Nelson uma capa excelente bem molinha bem legal papel de ótima qualidade fonte de pequena pra média tá não é uma fonte grande mas eu uso óculos tá e não tô tendo problemas pra ler aqui não tá tranquilo assim dentro dos quadros aqui das janelas de ajuda tá dos devocionais e tudo mais é justamente onde tem essa parte aqui da tulipa aqui e tal fica um pouquinho mais difícil de enxergar mas não é impossível tá dá uma dificultada é uma bíblia com ajudas com alguns auxílios tá bem interessante e eu paguei 70 reais no mercado livre com frete grátis só que assim ó eu sou assinante e meleplus tá então eu tenho frete grátis mas de qualquer forma ela tá num preço muito bom no mercado livre eu vou ver se eu deixo o link da loja que eu peguei tá mas ela tá muito barata muito barata mesmo é uma bíblia interessante tá pra você ter não é uma bíblia que vai acabar rápido é uma bíblia com uma linguagem contemporânea fácil de você compreender e é isso gente chegamos aqui ao final de mais um review espero que todos tenham uma excelente tarde que Deus abençoe a vida de cada um de vocês